Cansei de prometer que o time vai se empenhar, o time vai fazer, o time vai fazer aquilo, e os caras não se empenham, depois os caras vêm cobrar de mim. É claro que dentro da semana todo mundo vai falar, pô, o Marcos não pode tomar um gol desse, mas aí você coloca o Robert e o Wendel no primeiro palco, os caras tiram a bola, os dois furam, o que você quer que eu faça? Uma declaração de sair como são Marcos e nós saímos todo mundo com as mãos atadas. Roupa suja, se lava em casa. Já não é a primeira vez que ele faz isso aí. Eu fico mais revoltado com tudo que quando perde só eu fico no campo pra falar. A gente nunca sabe o que esperar de alguns jogadores dentro do campo. Se eu fumo no fumo, o problema é meu, eu faço fora de campo, não fumo dentro do campo, não bebo fora de campo. Então quer dizer, eu não tenho nem que, não me segue fora de campo porque eu não sou novela. O problema é quando você começa a tomar gol e se acostumar, né? E eu tô me acostumando já, já nem fico mais bravo. Se nós pegamos o time titular do esporte aqui, nós tomamos os oito. É sempre uns gatos pingados que ficam atrás do, aqui atrás aqui, que quando vai bem é os mesmos que ficam pedindo camisa, quando vai mal é os mesmos que xinga. Tô um pouco me lixando pra esse tipo de torcedor. Pode me chamar o que você quiser, de careca, de otário, de trouxa. Mas de vendido não, porque isso foi uma coisa que me deixou revoltado, porque ninguém quis entregar o jogo pro Flamengo. Se o pessoal fica escrevendo isso aí, eu também abri a boca. Eu falo com esse monte de gente na imprensa que fica saindo como erado e que era casado, hein? Talvez a torcida esteja esperando de mim alguma coisa que eu não posso dar mais. Esperava voltar, como você disse, com uma boa atuação. E talvez seja o resultado do final de semana. Os jogadores, a gente perdeu pelo Corinthians, acabou sendo eliminado da Copa do Campeonato Paulista. Eu fico com vergonha por vestir a camisa do Palmeiras, ter sofrido como a gente sofreu hoje. O Curitiba, se quisesse, colocaria um placar até mais amplo do que seis. Agora eu vou falar, pô, também tiraram o Deola, colocaram o Marcos. Eu acho que comigo, com o Deola no gol, talvez com nós dois a gente teria tomado de três hoje. É porque o time do Palmeiras realmente hoje teve uma noite, quando eu falo time assim eu me coloco também, uma noite infeliz e vergonhosa. Eu acho que o time do Palmeiras foi bem aquém daquilo que vinha jogando. Eu acho que o time com menos gols tomados no Campeonato Paulista. E hoje tomou seis e infelizmente eu estava nessa barca, né? Está certo que os caras estavam desanimados, mas podiam me falar na concentração. Eu não tinha entrado num jogo desse, né? Agora a paciência, eu fico escutando o desaforo da semana, hein? Você acha reversível esse placar? Ah, não. Agora vai querer correr lá para mostrar para a torcida, que é time de guerreiro, que é time de sacanho. Eu acho que nada mais. Que obrigação, claro, vai ter que correr lá, mas eu acho que reverter um placar como esse, a gente não fez nenhum 6x0 no ano, não vai fazer agora.